Oi, 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 galera! Tudo bom com vocês? Mais uma live, mais um dia, mais uma live, mais um hino E outros instrumentos também Cada dia a gente tá tendo quebrar um instrumento Quem tá chegando aí, me falem se tá bom o microfone Se tá tendo chiado ou não Pra eu saber, se vocês tão conseguindo ouvir bem Falem pra mim, por favor Hoje a gente vai falar sobre o hino 4 Lá do Inário, a congregação Pra quem é novo e gostar também Porque esse vídeo aqui eu tô fazendo no Instagram, mas ele vai pro YouTube também Então, no YouTube, quem tá assistindo pelo YouTube, se puder, dê um like Compartilhem se fez sentido pra vocês Compartilhem com outros que precisam também Talvez de uma guia Uma ideia de como interpretar os hinos Esse é o nosso intuito Poder dar a nossa visão Sobre os hinos E como deve ser feito Se tiver Se tiver bom o som, me avisem aí, por favor, através dos comentários Me deem uma Me deem uma luz aí pra ver se tá bacana O som, tá bom? Por favor Então vamos lá Vamos falar Beleza Pelo que eu vi aí, deram já dois joinhos Então deve tá bom Vamos nessa O hino nosso hoje É o hino número 4, né? O título dele Ouve a nossa oração Do que será que ele fala, né? Sobre oração Ele é um hino Que ele vai ter Ele tem 4 4 bemóis É um hino Lá bemó Lá bemó Maior Tá? E Esse Antes de falar desse hino A gente Existem vários tipos de orações, né? Tem oração de súplica Oração de agradecimento Oração Mais alegres Mais tristes Tudo depende do nosso estado emocional No momento, né? De estar De estar fazendo a oração Então A gente vai Esse hino A gente vai entrar dentro do texto dele Então pelo texto dele De acordo com o que diz Nós vamos ter um sentimento De De tocá-lo de acordo com o texto Mas lógico que isso pode variar De acordo com o nosso Com o nosso estado emocional também Tá bom? Ô, Cláudia Fica bem só Eu também tô com saudade de você Mega beijo, viu? Então vamos lá Vamos ler aqui o texto dele Pra descobrirmos esse sentimento Que ele nos traz Vamos lá Então vamos lá Nossos olhos para os céus Ó Deus levantamos Confiando em teu amor A nossa voz alçamos Refrigério celestial E bálsamo precioso É sentir-te em nosso ser Pai santo glorioso No teu trono Ó Senhor Recebe nesta hora A humilde oração Do povo que te adora E aí no coro Tá perguntando Quem vai participar É surpresa Quem vai participar Sempre é surpresa Tem que ficar comigo aqui Pra até Pra vocês saberem Vamos lá Então aí no coro tem Ouve a nossa oração Que está orando Confiando em teu amor A nossa voz alçamos Então tá no primeiro verso Tá procurando um refúgio E esse amor Com a confiança De que vai ser De que vai ser respondido Né? Segundo verso Refrigério celestial E bálsamo precioso É sentir-te em nosso ser Pai santo glorioso Então pelo segundo verso A gente já vê Uma afirmação Né? Da confiança que nós temos No amor dele O segundo verso Simplesmente é a confirmação Dessa confiança Que nós temos Só pelo texto Né? E no final No teu trono Nosso Senhor Recebe nesta hora A humilde oração Do povo que te agora Que te adora Então nós Buscamos No primeiro verso Nós buscamos A misericórdia Né? O amor dele Com a certeza No segundo verso Que ele tem esse amor E no terceiro verso Como já alcançamos O trono dele Né? Nós nos colocamos Em humilde Em uma posição De humildade Pra poder pedir Pra ele No cor E aí no cor Ouve a nossa oração Desde a tua habitação Tua bênção Ou seja As tuas bênçãos E o teu perdão Mando a Deus piedoso É maravilhoso É maravilhoso Essa letra E eu preciso dizer Eu sempre fiz Esse tipo de análise Mas nunca tão profundamente Como tá sendo Esses dias É só o hino quatro Eu já aprendi tanto Só com esses quatro hinos Cada hino A gente vê Irmãos É É uma pregação Na nossa vida Muitas das vezes Hoje eu tava conversando Com uma irmã Amiga Muitas das vezes No culto A gente fica esperando Só a hora da palavra E não dá tanto valor Pra as outras partes Do culto E a gente perde Muita coisa Tem muito tesouro Nesses hinos Perdemos bastante Mas louvado seja Deus A gente sempre tá aprendendo O senhor tem paciência Com a gente E nos ensina Toda hora Vamos lá Vamos chamar O nosso convidado Aqui Nosso querido Querido Vamos ver aqui Se ele atende a gente Porque como todos sabem Meu Deus Tá sempre na positividade Mas como a gente não pode tocar Olha aí A gente chama os mestres Pra tocar com nós Grande Abner Fazer os queridão Amém Tudo bem? Saudades você, fi Saudades demais Olha Olha como são as coisas Era pra gente se ver O que? Dois dias antes de eu ir pra ir Eu ia visitar o Rafael Dois dias antes de eu ir E me acontece esse acidente Aí lascou Porque eu ia pra lá Pra gente tocar Pra gente fazer aula Com os professores Mas não deu certo Mas tá bom Mas em breve Se Deus quiser Você vai se recuperar bem Aí Você vai vir pra cá A gente vai fazer Várias lives aí Juntos Com certeza Fazendo uns duetão aqui Fazer umas lives Só de hino Demorou Com certeza Mas é um prazer Aprender bastante Contigo Vixe Quem me dera A gente aprende junto Né, fi Todos nós temos O que aprender com o outro Com certeza Com certeza Esse é o ponto Claro que nós Somos humildes Mas cada um tem Tem um ponto Pra aprender com o outro Não é verdade? É verdade Com certeza Então tá bom Acho que pra quem Não me conhece Você já Não sei se você me apresentou Cheguei um pouquinho atrasado Nada Eu fiz surpresa Eu fiz surpresa Eu deixei surpresa Meu nome é Rafael Estou estudando na Alemanha Agora Já se preparou De estar pra cá Desde 2018 Estou estudando aqui Vim pra fazer meu mestrado E estamos aqui Com saudade da família Com os amigos De tocar junto Ainda mais nessa quarentena Que a gente tá tudo Meio longe Um do outro Mas Graças a As iniciativas Desses Colegas nossos Tipo o Abner Que Que faz as lives Aproxima um pouco a gente Eu tive com você Aí em Paris Acho que um dia Antes do bicho pegar Parar tudo Foi Foi na reunião de uma cidade Com vocês No final de semana É Eu fui com você Na reunião de uma cidade O negócio já tava tudo Né A gente não podia saudar Mais os irmãos Na igreja Exatamente Já tava bem restrito O negócio Aí quando eu voltei Pra Alemanha Aí eu soube Que a França fechou E logo em seguida Foi a gente também E Foi isso mesmo Bom Tá bom Vamos lá Fivão Vamos tocar Que Meu irmão Quer ouvir Esse cello top Aí Ih Coitado de mim E você Rafa Eu Dei Eu dei Uma pincelada Difícil a minha visão Sobre Sobre o hino Né Mas se você quiser acrescentar Alguma coisa Sobre o que eu disse Do que você ouviu Fique à vontade A casa é sua Certo Bom Você falou bastante Da letra Né Do hino Que é Incrível Você me chamou bem Em cima da hora Hoje pra participar Mas eu peguei o hino Aqui Já dei uma Uma olhadinha nele E realmente Só que a gente Dar uma olhadinha Uma pincelada no hino A gente já aprende muito A gente Vê o quão Não só a letra Mas o quão a melodia Também mexe com a gente Então o que eu poderia Falar um pouco agora Também é sobre A música Em si Para a gente Que é músico O importante Eu acho Que é Com certeza Dar apoio A letra A quem está cantando E E uma das coisas Que eu sinto Que às vezes Aos irmãos Ou a maioria De alguns Deixa passar É acentuações De algumas notas Por exemplo Nós falamos assim Nossos Tá meio longe aqui Nossos olhos Para os céus Ó Deus Nós levantamos Certo? Não falamos Nós levantamos Né? Falamos Nós levantamos Então Não podemos tocar É Bom É melhor Eu mostrar Porque Cantar Não vai dar certo Minha voz Não é Bonita Para Cantar Vamos mostrar Aqui então O que eu quero dizer É que Não podemos Tocar De uma maneira Que a gente Não canta Por exemplo Parece que você está Com um soluço Né? E acentua sempre Nos lugares errados E isso Não podemos deixar passar Fica um pouco Difícil para os irmãos Cantarem É um apoio Meio Difícil para dar Para os irmãos Cantarem Então temos sempre Que apoiar Nas sílabas Fortes E o final De frase Exatamente Nessa questão De final de frase A harmonia Já ajuda Por exemplo A gente tem um lá No soprano E uma sétima No No baixo No lá E no No Por exemplo A harmonia Nos leva A um momento De tensão Né? Depois O relaxamento Então A música Condiz com o que A gente está cantando Acho que não só No primeiro verso Mas também Nos outros Exatamente Você falou Tudo só Um adendo Rafa Na No Os acentos O primeiro tempo É mais forte Do que o segundo Então Nós Os olhos Para os céus Não esquece Da inspiração Né? Ó Deus Nós Levantamos E tem E sempre o final De frase Porque a gente Nunca Eu sempre falo isso Sempre que a gente Vai terminar uma frase Vai dar tchau Pra alguém A gente nunca Dá um susto Na pessoa Né? Não, gente Volta mais Não Tchau Não Não tem isso Na música É a mesma coisa Então Perfeito Perfeito Sua colocação Isso E Como você disse Né? Temos o primeiro verso Que é Que é o começo De uma oração O segundo verso A gente já tem Mais certeza De que vai Vamos ter a resposta E no último verso Temos que Tocar com convicção Com a força Né? Que Com a fé Com Eu vejo por esse lado E quando chega no coro É É certeza Que o senhor É Não sei se é essa a palavra Mas é Mandando o senhor Ouvir a nossa oração Ouve a nossa É com força Com fé Com Sim Eu acho que A A palavra Mandando Não tanto Nós não seguimos Mandando Mas na verdade É A gente tem tanta certeza É Na verdade É aquela petição Já sabendo Que vai ser Ouvido Exato Nós temos Isso é uma coisa Que Eu estou Nesses dias Assim né De Como a gente fica parado A gente Eu estou Lendo bastante Estou lendo Estou lendo mais Assim a bíblia Tentando entender Muitas coisas E o senhor Jesus disse Que ele está em nós Que ele estaria em nós Então nós Somos uma parte dele Nós somos filhos Quando a gente começar A entender Que nós somos Filhos de Deus Realmente filhos Não somente servos Nós somos servos Claramente Mas nós somos Filhos também Então a gente tem Essa autoridade A gente tem Essa certa autoridade Lógico que com respeito Com tremor e tremor Mas a gente Como Que pai recusa algo Para o filho Não é verdade? Exatamente Pode até demorar Um pouquinho Mas ele sempre Vai dar Se estiver de acordo Com os princípios Logicamente Tem tudo isso Eu estava pensando Em uma palavra Mais adequada Aqui Mas não veio Tinha que achar Um sinônimo aí Mas é isso mesmo Mas eu entendi O seu intuito É bem isso mesmo Está certinho Então beleza Se você puder Para a gente ouvir Talvez duas estrofes Assim uma após a outra Só para a gente Poder sentir E meditar Nas palavras do hino Também Como a gente faz Normalmente Tá bom Aí você fica à vontade Responsabilidade aqui Que isso Que isso Tinha que achar Que isso É bem isso É bem isso Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo demais, meu querido. Você é doido. Eu até deixei. Faltando você aqui. É o quê? Tá faltando você aqui. Tá faltando, cara. Eu tenho que concordar, porque eu queria estar aí. Nem sei pra fazer capotastro aqui, ó. O problema tem com essa mão, né? Aí fica um pouco difícil. Aí não dá. Bicho, eu tentei brincando, né? Eu tava aqui com o irmão, eu tenho um violininho. Aí você sabe que eu brinco, né? Tocar o violino como tchelo. Fui inventar de pegar o arco assim, né? Pra ter... Porque como é mais levinho, eu achei que dava. Não vai de jeito nenhum, filho. Não tem nem como fazer assim, né? Ficou... É horrível. Ai, Jesus. Mas logo, logo já tá recuperado. Se Deus quiser. Amém, amém. Eu sei que vai. Se Deus quiser. Peço a oração de todos que estiveram assistindo. Pra que a gente se melhore logo. Queridão, pra não ficar amassante também pros irmãos. Muito obrigado aí. por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você. Saudades de você, de todos aí. Acho que me conhecem também. E me aguarde que vai ter outros vídeos, ó. Opa! Tá sentindo ainda, pra ver. Tem uns 470 aí na frente. Conta com a gente. Conta com a gente. Que a gente puder ajudar. Vai ser uma honra. Maravilha, lindão. Deus que abençoe, viu? Fica com Deus e a gente vai se falando. Abençoe. Beijo pra vocês. Fazer isso. Amém, amém. Fazer isso. O quê? Você falou alguma coisa? Eu só ia falar pro pessoal que esse vídeo vai pro YouTube também. Então, vamos. Dêem uma checada lá no YouTube. Ajudem a compartilhar também. É nóis. Maravilha. Tchau, tchau. Maravilha. Um abraço. Muito.